Diabete é um problema muito sério. Também diz, não tem cura. Como que não tem cura? Não tem doença incurável, não existe. E para falar a verdade, meu telespectador, diabetes não existe. Existem parasitas obstruindo os dutos pancreáticos. Desde vermezinhos pequenininhos até solitárias, até áscaras lumbricoides, a facílula hepática sempre está presente, às vezes é o mumps vírus, às vezes são oxiúros e assim por diante. Então, o pâncreas fica trancado. Ele tem os canais fininhos dentro, fica todo trancado, todos os parasitas, fazendo festa lá. E se eu não tirá-los de lá, eu posso tomar remédio para diabetes a vida toda que não cura. É tempo perdido. Descobriu-se um método infalível para curar diabetes. Preste muita atenção. Esse é tiro e queda. É você aplicar argila no pâncreas, que é logo depois da última costela do lado direito, aqui, do lado esquerdo, desculpe, do lado esquerdo. Depois da última costela, aqui está o pâncreas. Então, você aplica mais ou menos onde eu coloco a mão. Aplica barro misturado com chá de cipó mil homens. Esse é o incrível. Então, chá de cipó mil homens, racha um pedacinho, tamanho assim mais ou menos, racha, ferve separadamente, seis, oito minutos, mistura na argila, mas não fervendo, porque você mata a argila. Quentinho ainda, ou frio mesmo. E daí, aplica e deixa a noite toda. Quinze dias. Não tem um verme que fique lá. Um vírus. Não aguenta o cheiro do cipó mil homens, que para nós até é gostoso, mas para eles não. Ele penetra através da pele, aplicado externamente. E somem todos. Quais são as ervas que combatem diabetes? Erva de Santa Maria. Mas só pode tomar por oito dias. E criança só seis, no máximo. Erva de Santa Maria, muito boa. Carqueja. Desde que você teste para ver se o corpo aceita. Você não pode ser magro demais, nem ter pressão baixa demais. Aí o corpo não aceita carqueja. Pata de vaca. Muito boa para isso. Jambolão. É outra planta especial para diabetes. Douradinha do campo. Também. Muito boa. Aquela planta específica dos cerrados, lá do Mato Grosso. Então a douradinha do campo. É muito boa também. Para combater diabetes. A carobinha do campo. Então tem a douradinha do campo e a carobinha. Menorzinha, né? A douradinha do campo e a carobinha. São ótimos para combater diabetes. Erva de bicho. Que é especial para hemorroides, mas muito boa para combater diabetes. E para matar a facílula hepática em doze dias. Em doze dias elimina. A facílula hepática, que é a principal causadora, do diabetes também. Tem outra receita ainda, que consta de sementes de laranja. 200 gramas de sementes de laranja. Torra um pouquinho, mói. E toma uma colherinha disso, colher de chá, em jejum, com água. Muito bom contra diabetes. Semente de qualquer laranja. Depois que você desobstrui o pâncreas, deixa livre, aí sim vem a cura. Do contrário, cura.